Olá pessoal, sejam bem-vindos à Bauarte. Eu sou a Elka Polinari Styling aqui e hoje nós vamos bolar um vídeo muito legal para vocês. Vocês vão ficar enlouquecidas. Tudo isso porque no dia 15 de março de 1962, o então presidente John Kennedy decretou essa data como o Dia do Consumidor. Gente, e a Bauarte não poderia perder essa chance de homenageá-los. E com isso nós preparamos 12 dias corridos com 20% de desconto em toda a nossa coleção Moda Praia. Isso mesmo, então corre, aproveita, porque aqui você não passa despercebido, hein? E nesse vídeo nós vamos mostrar que os acessórios de verão podem ser utilizados durante o ano inteiro e não somente no verão. Vão lá no meio da loja que eu vou mostrar toda essa coleção para vocês e a melhor forma de você otimizar esses produtos para aproveitá-los durante o ano inteiro. Bora lá? Vem comigo! E eu já estou aqui no nosso departamento de Moda Praia. Olha só quantas peças lindas, incríveis aqui para vocês. E eu vou começar pela canga. Temos aqui duas opções de canga, que é essa aqui que vem com o travesseirinho. E temos a canga que vem no saquinho, que é a canga de viscosa. Todo esse departamento aqui estará nos próximos 12 dias com 20% de desconto. Então você pode super aproveitar, fazer aquela compra que você ainda vai usar no restante do verão que nós ainda temos. E também aproveitar como eu vou te mostrar agora. Por exemplo, essa canga aqui, que vem com o travesseiro, ela é uma canga, gente, lindíssima. Olha essa estampa. Na parte interna ela é atualhada. Olha só os detalhes, atualhada. E você vai poder usar, além da praia, da piscina, vocês podem utilizar para fazer um belo pique no parque com a família. Olha isso, gente. Ou também colocar com uma manta de sofá. Então vai dar um frescor no seu ambiente da sua sala e você super aproveita o seu produto, independente de ser somente na piscina ou na praia. Gostaram dessa dica? A segunda opção de canga, que é essa aqui, que é a nossa canga de viscose, você tanto também pode aproveitar na piscina, na praia, quanto você pode aproveitar para fazer vestidos, saídas, saias, crópedes. Como um kimono, igual eu fiz aqui, você pode usar ela como um vestido, cruzando essas duas partes e amarrando aqui, vira um dress bem soltinho, maravilhoso para vocês usarem. Então aproveita as suas peças, solta a imaginação. Você não precisa ficar preso a utilizar a sua tanga somente na piscina e na praia, mas você pode fazer vários stylings com ela, certo? Gente, agora vamos falar sobre as bolsas grandes. Geralmente a maioria das bolsas de praia, elas são grandes, tem tamanhos max. E aí o que você faz quando o agueirão acaba? Você pode otimizar as suas peças para você ir ao mercado fazer compra, você pode ir na feira, você pode utilizar num belo dia de chuva. Então não fique preso a usar a sua max bag de praia somente na praia. Não, vou no mercado, vou fazer umas comprinhas, vou comprar umas frutinhas, né? Tá chovendo, tá um dia mais com cara de chuva, pega a sua bolsa. E especialmente essas que são de vinil ou silicone, são ótimas para aquele dia de chuva. Então além de proteger os seus produtos, vai ficar super estilosa. Porque a moda é quem faz a você. Gente, agora vamos falar dos chapéus. Nós sabemos que os chapéus, na verdade, são excelentes aliados para dias ensolarados, não é mesmo? Independente de estar na praia, você pode super usar ele também na cidade. Inclusive um dos modelos que estão super na moda e super urbano são os modelinhos bucket. Olha que gracinha. Então eles são bem joviais. Vai te proteger do sol. Além de ser super estiloso, né gente? É o chapéu do ano. Todos, principalmente a galerinha mais jovem, adoram chapéu desse. Então você pode super aproveitar. Bem como os de palha. Como esse aqui, ó. Um belo chapéu estilo Panamá. Não sei se tá dando pra ver aí, porque tá meio que estourando um pouco a luz. Agora melhorou. Olha que graça que fica um chapéu desse, gente. Pra você andar num dia mais ensolarado. Protegendo a sua pele. Que você gasta com cremes caríssimos pra queimar no sol, né gente? Então aproveita o seu chapéu e corre. Porque o nosso desconto só vai durar 12 dias. Em toda a nossa coleção de verão. Demais, né gente? Tudo isso por conta do dia do consumidor. Gente, outra peça que nós não poderíamos deixar de falar. São as peças manuais, feitas de forma manual. Como os tricôs, os crochês, as bolsas que são feitas em patchwork. Vamos lá ver essa que tem aqui. Começando por essa aqui. Olha que linda. Toda feita em fios de malha. Olha que gracinha. Tem até esse tasselzinho. Gente, essas peças por serem feitas à mão. Elas demoram até 20 a 30 dias pra uma peça ficar pronta. Então se tornaram itens de maior valor agora durante a pandemia. E vai perdurar aí. Vai corroborar o nosso verão, o nosso inverno. Porque isso não sai de moda. Então olha que peça linda. Também vai estar com desconto 20%. Então não perde tempo. Outra peça linda é essa aqui. Olha esse bucketzinho. Que coisa mais linda. Bucket bag. Olha que linda. Pra você usar com os vestidos de verão. Deixa eu mostrar o ponto de perto. Que coisa mais rica que é. Não tem quem não ame. Não tem quem não se apaixone. O fechinho dela é em saquinho de canva. Que a gente chama. Olha que bonitinho. Então fica tudo muito lindo. Muito fresco. E você vai super usar isso aqui no dia a dia. Quando você for passear na praia. Ou fazer aquele passeio no canva. Maravilhosa, né? Bem, gente. É isso. Feliz dia do consumidor. Para quem não conhece a nossa loja. Quando quiser. Apareça aqui no endereço. Da rua Ribeiro de Lima. No bairro do Bom Retiro. Região Central de São Paulo. Nós contamos com a sua presença. Se não quiser vir aqui. Pode acessar o nosso site. Nós temos dois sites. Um para você comprar no atacado. Outro para você comprar no varejo. Lembrando que o desconto é apenas para o site de varejo. Tá, gente? 20% de desconto. Para vocês se esbaldarem. Nos próximos 12 dias. Feliz dia do consumidor. Aproveita. Deixa um like para ajudar o canal. Se inscreve. E ativa o sininho para você não perder as notificações. Tchau. Tchau.